Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para mais um vídeo de Gacha Life aqui no canal Isso mesmo, mas antes de tudo, já vai deixando o seu like, ou seja, o gostei E também se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, porque assim você não perde nenhum vídeo que sai aqui, ok? Coloque aqui nos comentários se você gosta ou não desse aplicativo barra jogo Porque eu sinceramente adoro, ainda mais com essa história sensacional, que é... Ainda mais comigo! Oi, eu sou a Maria Clara e sejam bem-vindos a mais um vídeo Então, assim, ela quis chegar chegando, não tem problema nenhum, tá, Dona Maria? Você pode chegar, aqui é o seu espaço, não te apresentei ainda, mas beleza Um beijos para o meu seguimores Um beijos, seguimores Um beijos, seguimores Um beijos, pessoal, um beijos Beijocas, ló, 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 nós vamos ver a história E, pessoal, vamos voltar às origens E eu quero fazer uma perguntinha para vocês Que pergunta? Vocês acham que é biscoito ou bolacha? Eu acho que é biscoito Eu acho que é bolacha, né, Dor? Ó, pra ser sincero Mas, pessoal, sem briga, sem briga, só pra falar Biscoito é bolacha, sem briga, sem trigo É aquele negócio assim, quadradinho, sem recheio e tudo mais Biscoito é o redondinho, né? Não, pra mim é tudo biscoito Não, querida, não é tudo biscoito, não, né, gente? Vocês estão comigo? É biscoito Vocês estão comigo? É biscoito Vocês estão comigo, né? Obrigado, amo vocês Seguimos É time biscoito ou time bolacha? Eu quero saber Bom, eu vou agora falar qual é o minifilme que a Maria não está deixando eu falar É, tá, 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 tá Os vilões também podem amar Ou seja, a Maria, apesar de ser chata, também pode amar Não, eu não sou chata nada Claro que ela pode me amar, né? Porque eu sou o príncipe encantado dela, pra quem ainda não sabe Pessoal, eu acho que vocês deveriam sim me achar linda, porque as lindas sempre amam e amam Ah, iludida, iludidona Mas tá, ó Vamos dar play nesse negócio agora Já vou fazer a contagem 3, 2, 1 e já Meu Deus, gente Ai, que sombrio, amigo Ai, muito sombrio Os vilões também podem amar Olha o olho assim, ó Pum, vermelho Já, né Logo de entrada, assim, ó Salalá Soluló Ai, que fofa, né, amiga? Ela parece comigo, Mi Não, não é assim, fofa Ai, que música boa Ai, muito boa Ai, ela tá toda cortada Eu gostei dessa música Cruzes Eu não sei mais o que fazer com aquele monstro Ele é terrível Não fale assim Não falar assim Ele matou 12 pessoas Mikael, nossos filhos estão aqui Pare de gritar E sabe o que é pior disso? Hã? Aquele monstro também é o nosso filho Ai, que horror, Ami Ah, mãe O que aconteceu com o maninho? Fala pra ela, Sker Vai Conta O que o seu lindo filho está fazendo com a nossa família É a porta Chegou Olha só quem chegou Mikael, calma Ele é só uma criança Uma criança assassina Por que está cheio de sangue? Tira as crianças daqui agora Ai, meu braço Meus amores, vamos dormir, ok? Ai O que vai acontecer com o mano? Um dia vocês vão entender Desculpa, filho Ai, amigo, eu quase destranquei o meu braço Então, como foi sua caça? Me responde, Cole Agora Eu mandei me responder Ai Cadê as suas presas agora, seu híbrido horrível? Sem a lua cheia, você não é nada E o seu lado vampiro? Tá com medo de usar? Uzi Você é o irmão mais velho Deveria dar exemplo Mas essa maldição É tudo culpa sua, tá bom? Tudo sua Você dorme na rua hoje Ai, credo Coitadinho Não sabe do que eu sou capaz de fazer Como foi? Ele não demonstrou medo em momento algum Ele é um monstro incapaz de amar Então você acha que... Temos que matá-lo Isso mesmo Para o bem da nossa família e da cidade Não, não, não Meu filho não Por favor Ele não é o nosso filho Ele é um monstro terrível Para de falar É uma pena que eu tenha que ouvir isso sempre Alguns dias depois Amor Você sabe que amanhã sim é o dia, né? Tu sabe? Sei, mas na hora Mate ele rápido Por favor Ele não vai sofrer muito Eu prometo Nós teremos uma família de novo Ainda bem Nossa, ela não deveria nunca ter aceitado isso Se eu fosse ela, matava ele Apunhala Isso mesmo Apunhala a criança Bom saber Ui, ele sabe O menino sabe Bom saber mesmo Presas pra fora São tão burros Que nem a porta fecham Gente do céu Ele tá assim Vai morder ele Não acredito Vai matar ele Vai morder Ai meu Deus Arranhou Será que ele morreu já? Acho que sim Papai Some daqui Seu monstro Olha ele de lobo Amir Ele é um vanquiro lobão Dez anos depois Um lobisomem Você chegou Você chegou Cala essa boca Senão o Kai vai olhar pra mim Oi Caroline Oi Kai Kai, Kai Balão Kai, Kai Sinal Pega nas mãos dela Pegamos nas mãos Vamos juntos Claro Ele é tão lindo Ah, fofinhos Alunos Alunos Já nesse Conhecer ela novo Vamos conhecer o aluno novo Pode entrar Pode entrar Não pode ser ele Eu não acredito Eu me chamo Vai Eu vim de Nova Orleans E ela tá tentando roubar minhas falas Tenho 17 anos Pode sentar na frente do Kai É ele mesmo Eu não acredito Ai, não acredito que o Kai me notou hoje Tadinha Vou mandar um bilhete pra minha amiga contando como é que foi Ah, ela vai adorar É verdade esse bilhete Pronto, agora é só mandar Que postinha O papel caiu Ai, eu pego Garoto intrometido Oi, me desculpe Leandro Toma Estão liberados Os alunos lindos do meu coração Então O que você achou do menino novo? Muito cara de bad boy Muito bad boy? E além disso Eu gosto do Kai Eu achei ele bonitinho Ah, eu sei, gente Obrigado Oi, meninas Do meu core Oi, Carl Como é que você está? Oi, paixãozinha do Kai Não conta pra ele o que você leu Acho que era pra ela Mas tudo bem Não vou contar nada Porque sou bonzinha Ai, menina Eu vou no banheiro, tá? Eu também Ai, eu também, amiga Chegou o Kai Ai, meu Deus Ele tá furiosíssimo Começou a briga Mas tão mesmo que isso ia me maçucar, irmãozinho Você era pra estar morto Você matou meu pai Seu terrível dragão Matar é minha natureza É E ele não me aceitava como eu era Então, lide com isso É claro Ele não ia aceitar um híbrido E onde você esteve todos esses anos? Me fala Eu vivo nas sombras, irmãozinho Lá é o meu lugar Vivendo e matando humanos Idiotas Tipo você Se cuida comigo, hein, garoto E mais uma coisa Você tem uma bela namorada Gente, desculpa Não sei assobiar Nem pense em fazer nada com ela, hein Oi, Carol Oi, meu Deus Você de novo? O que que é agora? É, assim Eu sou novo na cidade Como deve saber E preciso que alguém me mostre Algumas coisas Você poderia me mostrar? É Não Ela não poderia Kai, não precisa ser tão ciumento Eu vou mostrar a cidade pro menino, Tatinho Eu vou cuidar bem dela Relaxa Ele é bem atistado, né? Jesus Se você fizer alguma coisa Lá, 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 lá Piracento ainda Onde já se viu? Você só aceitou sair comigo por isso, né? Eu nem tinha pensado nisso, viu? Só quero te mostrar a cidade mesmo Ah, não acha perigoso sair com um estranho? É, acho É melhor eu ir embora, então tchau Ui, vamos lá dançar Eu estava brincando, me divertindo Mas tudo bem Vamos lá tomar um sorvete Se divertir, homem Por que não vamos à praia? Ótima ideia Ixi, ele tá ficando apaixonado Nós ficamos juntos por mais um tempo até anoitecer Oi, gente, anoiteceu, que suco Agora eles estão ali no shopping Vieram pra um beco, será que ele vai matar ela? Obrigado por me mostrar as cidades, Caroline De nada Boa noite, minha princesa chuchuzinha Era a vontade Ele piscou pra mim? Hum, ok, né? Vamos logo pra casa Cai Finalmente você chegou, hein? Se divertiu muito com o Bad Boy? Sim, nós nos divertimos muito E se eu te contar que você talvez nunca mais queira ver ele? Como assim? Ixi, vai falar tudo É uma longa história Vai falar que ele é um assassino e tal Ai, meu Deus, a mim Pra começo de tudo, Cole é o meu irmão mais velho E assim, ele não tem 17 anos Tem 20 anos E ele não é humano, inclusive Ele é um lobo, vampiro, meio híbrido, sabe? Alguns anos atrás ele foi amaldiçoado E agora vive matando pessoas por aí Pensa que péssimo Ele matou meu pai, sumiu por 10 anos E voltou só agora Por que que tu tá chorando, hein? Isso realmente é verdade? Você também é assim? Não Não, eu sou humano Olha, por favor Não fique perto dele Eu te amo e não quero que nada de mal aconteça Eu vou me cuidar Que loucura, gente Ai, Jesus Oi, Carol Ignorado Ai, meu Deus Ele é louco de ignorar ele Carolinho Eu falei Oi, meu amor Eu falei Oi, amigo, querido Ei, me responda Não toque mim, seu psicopata Xiii, agora ferrou Eu não vou te machucar Então ele te contou Ai, ele vai acabar com o Caio Ai, agora vai acabar com ele Ai, aquele passeio ontem Foi uma tentativa de me matar? É claro que não Óbvio que não Caroline Acredite em mim, por favor Você é uma das únicas pessoas Que eu consegui gostar Ai, apaixonadinho Por que eu te machucaria? Já que é assim Me fale mais sobre você Bom, eu vou falar assim Eu sou ativo, diremos assim O lobo na lua cheia Eu me ativo na lua cheia Eu posso me transformar Em vampiro, lobo, enfim Como você não queima no sol? Magia, magia, magia O que está acontecendo aqui? Ai, nós estamos conversando, Caloco Ah, eu falei pra você Ficar longe dele, Caloca Ela fica longe Ou perto de quem ela quiser, tá bom? Não se mete nisso, seu monstro Não, vou deixar Que fiquem aqui brigando Eu estou passando por um momento difícil Isso, e vocês estão piando as coisas Viu, César Dior? Mas o que está acontecendo com você? É... A minha mãe, ela está com câncer E eu descobri isso faz uma semana Calma, calma Vai passar Nós estamos aqui para o que precisar Ai, obrigada, Cal Eu te amo Caio, também amo um pouquinho você Eles começaram a sempre ficar juntos, né? Mesmo o Caio ser assim, tudo mais Então, vamos tomar o sorvete Vamos tomar o sorvete, galera? Claro, claro, gente Eu pago, eu pago Não, eu pago Não, eu pago Eu vou pagar Não, eu vou pagar agora Tá entendendo? Agora Chega Deixa que eu pago Ai, ele é demais A mãe de Carolina Ele não estava entendendo Loura irreverente Então os três visitaram Ai, ela já está muito bálida Amiga, tadinha Carolina e Caio tinham um relacionamento Que era difícil para co-aceitar Verdade Ele está ali pegando o milho para ela Gente, eu Ai, desculpa Eu queria falar uma coisa para vocês Ai, meu Deus Se beijaram lá Oi, Cal Oi, tudo bom? Cadê o Caio? Ele não veio hoje Ai, meu Deus Ai, meu Deus Mas que tal a gente cabular aula hoje? Hum, eu sempre quis fazer isso Ai, meu Deus Que medo, amiga Vamos logo embora dessa escola Ele não entende nada Quer dizer, não sei o que ele diz Eu não sei andar direito Eu acho que os nossos parceiros já viraram rotina Nossos passeios, no caso, né? Um beijo Eu me divirto mais quando o Caio não está Ai, caraca Mas nós dois somos amigos, né? Ah, é tão difícil para mim aceitar isso Mas, sabe? Eu me sinto tão culpado, às vezes Por querer isso Amigo Seguimores Olha só, eu não sei que tipo de joguinho você está fazendo com o Caio Eu só sei que eu não quero mais fazer parte disso Complicado Tem razão Muita razão Eu não mereço você Não mereço mesmo Mas o meu irmão merece Tá bom? Eu vou deixar você em paz Eu espero que você Sente no pudim Qual? Não foi isso que eu E o gênero de sair Foi isso, sim Uma semana depois Tudo aconteceu Carol Eu tenho que te contar uma coisa Conta Eu recebi uma vaga de emprego Conta Muito boa Muito boa mesmo Só que É em outra cidade E eu vou passar uns dias lá Talvez meses Sabe? Mas Caio A minha mãe não está bem Você tem que ficar comigo Eu vou voltar, ok? Eu precisava que você me ajudasse Tipo, eu estou muito triste Eu vou te ajudar depois Vamos dormir Ixi Depois vai ter um chifre Eu não vou falar não Onde é Caio? Caio? Não, não Por que tinha que ser logo agora? Carol Carol Carolzinha Carol Lines Eu sei o que aconteceu Eu vou te falar Saiba que eu estou aqui Para o que precisar Ai, a mãe dela morreu, amiga Eu acho Mesmo depois do que eu fiz? Eu nunca te deixaria sozinha Em um momento desses, tá bom? Mãezinha Por que você não acorda? Não, não pode ser agora Calma, Carol Ela vai ficar bem Carol, posso te pedir uma coisa? Claro, pode pedir o que você quiser Você pode dormir na minha casa? Eu estou muito triste E eu queria uma companhia Sim, claro que eu posso É óbvio Fica tranquila Pode ficar à vontade Vou separar essas roupas Ok Depois que eu conheci a Carolina Eu nunca mais, assim Consegui pegar sangue E matar alguém Ela é muito especial Não, amiga, eles nunca mais Conseguiam matar Ele pegou sangue no É, ele nunca mais Conseguiu matar Então, não conseguiu mais Enfiar as coisas no bucho dos outros As garras Não O carinha morreu Não Ainda bem Ele era o mais chato do filme Ela está triste Ela pegou o travesseiro Para fazer uma guerra Guerra de travesseiro Bate nele Bate nele Tu vai ver, menino Ai, dormiu Que fofinha Linda Coisa mais good good da minha vida Eu vou dormir também Ao seu lado e te cobrir Toma Boa noite, princesa Mãezinha Por que que você não acorda? Ai, ela está com medo Ai, Mickey Que linda Ai, Mickey Tudo corria bem Até um dia Ai, meu Deus No hospital Eu acho que ela morreu Carolina Ai, desculpa O que foi? A minha mãe, Cole A minha mãe, Cole Ela se foi Eu estou aqui Tá bom Eu estou ao seu lado Minha vida Minha princesa Não chora Passaram alguns dias E Cole Estava bem ali Como já devem saber Todo dia de ano Temos um baile Tá bom? Final de ano e tal O baile está marcado Então é isso E a gente vai dançar Até o chão Não me sinto disposta Se você for Pode ter certeza Que vai se divertir muito Tá bom? Eu vi um cachorrinho Latindo assim Eu acho que é de fundo Acho que aqui tinha Gente no baile Cachorrinho no baile Acho que é ele latindo Gente, que chique Caroline Cole Oi Você está tão linda Ai, achei que não viria Sabia? Achei melhor Eu saio um pouco Tá Você aceita essa dança? É claro Ah, que bom Vamos dançar Eu vou beber uma água, ok? Ok Hidrate O que? Puxa Kai Amigo Eu senti tanta saudade Não é uma boa sentir saudade Eu também E você ficou sabendo da minha mãe? Sim Eu sinto muito Muito mesmo Eu sofri tanto Imagino Mas agora vamos ficar juntos pra sempre, né? É Kai? Na verdade Eu só voltei pra te ver de novo Porque eu vou voltar pra outra cidade daqui a pouco Ai, graças a Deus De novo? Isso não Porque assim, né, amiga? É triste, né? Já pensou a briga que ia dar? Desculpa, cara Não, é melhor nem ter voltado, amigo Eu preciso Não, cara Eu não posso continuar assim Por que ele voltou? Ele voltou pra ser louco Você não entende nada Ele voltou pra ser um escuro Kai, se você der mais um passo Acabou Acabou Deu um passo Ai, que triste, amigo Nossa Pesado Ele foi muito insensível, amigo Ele é um insensível Que estúpido Qual? 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 Ele deve ter ouvido, amigo Ai, meu Deus Caramba Agora ele vai virar lobisomem Lua cheia Qual? Qual? Qualzinho Qualzão Tenho que botar pra festa Ai, desculpa A gente bati no microfone Vocês são lindos Seguimores Qual? Por que você tinha que ser assim? Eu não quero te perder também Tadinha Ela é muito sofrida, amiga Tadinha Toma batida Como que eu dormi aqui? Qual? Muita gente Ela só chama o qual eu caio Gente do céu São seis da manhã Mas ainda tá de noite A lua cheia já passou Nesse exato momento Acabou Infelizmente A câmera Vocês estão só vendo Essa cena final Que a gente deixou Pra dar um close no final Né, Mi? Finalmente eu te achei Ai, desculpa Calma Carolina, sai daqui agora Quem é ela? A minha mãe Depois de tanto tempo Dez anos Eu vou poder Matar essa besta maldita Você acha que eu escolhi ser assim? Eu sempre fui a mulher negra da família Não sou assim à toa Tudo bem? Seu destino nascer assim Você é um demônio Sem sentimentos Ai, meu Deus Ele é um mon... Ai, desculpa Ele é um monstro incapaz de amar Ele é mais do que isso Coitadinha Coitadinha Mais um inocente Você acha que ele ama? Ele não te ama, garota Ele é uma praga Um monstro Que tem que morrer Calma Eu não posso te perder também Não Oh my God Se você quiser atirar em alguém Atira em mim Como quiser Não Carolina, sai daí Por favor Eu te amo, Calma Micaelson Vamos logo acabar com isso Vamos acabar com isso logo Ele matou a mãe dela Teve que matar, né? Gente Cai Me agradeçam depois Cal, leva a Carolina em casa Eu dou um jeito no resto Ai, gente Que amor Eu nunca imaginei que eu estaria torcendo pra um vilão Essa foi a noite mais louca e maravilhosa da minha vida Com toda certeza Como você teve coragem de fazer aquilo? Eu já tinha perdido muita gente Não queria te perder também Você foi muito corajosa, minha linda E mesmo depois de tudo isso Olha, vou te falar Eu ainda me sinto culpado Por querer E querer O que eu quero A namorada do irmão Mas Faz parte Ai, gente Não Não quer saber Não, quer saber? Se é pra eu me sentir culpado? Então eu quero me sentir culpado por isso Ai, eu já até imagino Gente, beijo, beijo Uou Cena de filme, gente Crianças, fechem os olhos Criançinhas, fechem os olhos Maria, fecha o olho Amiguinho, fecha o olho Você tem oito anos Eu não Tenho dezoito, meu amor E eu tenho quanto? Tenho quarenta, galera Você tem quatro Boa noite Nós sobrevivemos Aquela noite Caio achou a cura Para a maldição de Cor Cor voltou a ser ser humano Cal, o Cor Cor abriu a porta da casa Como se sente agora? Cor abriu a porta da casa Amiguinho Muito melhor Agora podemos ficar juntos Agora podemos ficar juntos Quer ser ele, mim? Não tem problema Quer roubar meu papel? Pode ficar à vontade Obrigado, irmão De nada, lobinho Mua, 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 mua Ai, gente Olha, que fofo Então Por que me chamou aqui? Eu nem tinha te visto Bem Eu quero te pedir desculpas Por não agradecer Não Por que você ter cuidado de mim? Não Por você ter cuidado de mim E sempre ficar do meu lado Isso, exatamente Você nunca foi irmão, Nicole Eu nunca imaginei amar um híbrido Caroline Lindinha Princesa Eu posso ser o vilão dessa história Mas eu te amo Pessoal Esse vídeo vai acabando Com esse beijo maravilhoso Tá bom? Tchau, tchau Deixa o like e se inscreva no canal Deixa o gostei E se inscreva no canal Me siga nas minhas redes sociais O Instagram, gente É o mais importante Me siga lá no Instagram Porque o Instagram é lindo, maravilhoso E o Paz Fox E tudo mais Beijos, seguimores Tchau, tchau